Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta quinta-feira, 11 de maio de 2023. Semana de muito trabalho, fiz três eventos no fim de semana. Ontem passei, madrugada, tarde e noite, editando esse material. Se você quer ter seu evento coberto com as nossas imagens, entre em contato com a gente aí. Vai ser um prazer atendê-los. Final de semana promete mais. Final de semana eu tenho o sexto aniversário do Old School Rock Bar em Contagem. Eu fiz esse evento ano passado. Doze horas de muito rock'n'roll lá. Então estarei lá nesse sábado. Conto também com a presença de vocês lá que são da cidade de Contagem. Que contem um bom e velho rock'n'roll também, né? Assim como eu. Vamos chegar até aqui as etapas do viaduto. Para ver como andam as ações aqui de duplicação, né? Acompanhamos aqui. Contem. O andamento aqui nessa área, ó. Sem concretagem iniciando por enquanto, ó. Mas devemos estar próximos, né? Aqui na cabeceira. Imagino. Nem imagino quantos caminhões serão necessários aí. O caminhão manobrou bem em cima de mim aqui. Eu estou naquele cantinho ali, ó. Esse caminhão está manobrando aqui a centímetros do meu carro ali. Então nem imagino quantas betoneiras seriam necessárias aí. Para fazer a concretagem total dessa área, do viaduto, né? Depois vai vir o asfalto ainda. Mas ainda estamos longe dessa etapa. Acredito que para o Jogo das Lendas em julho, talvez, isso não seria possível não. Dia 16 de julho. Então, cerca aí de um mês e meio, né? Não, praticamente dois meses, né? Dois meses. Talvez dois meses sejam possíveis, sim. Mais de dois meses, na verdade. Estou ruim de conta hoje, né? Então estão aqui, ó. Preparando as ferragens, ó. Nessa ponta. Chegando ferragens aqui para o viaduto, né? É a primeira etapa quando se pensa em concretagem. Estão passando a ferragem ali. Olhando por esse ângulo de maneira horizontal. Depois vão fazer a malha toda ali. Vão amarrar essas ferragens ali. Acredito colocar espaçadores também. Se o processo for o mesmo do que a gente acompanhou. Lá na parte do estádio. Das concretagens das lajes. Das grandes áreas por lá. Desde a área da esplanada até parte lá do estádio também. Então teremos aí, provavelmente, Concretagem acontecendo em breve. Os trabalhos ali na saída. Também do estacionamento, pelo lado de cá. Passar aqui por cima dos fios. Esse trabalho também continua. Está sendo feito. Nesse momento, aquela etapa de colocação da areia, dos tirantes. Já vimos como funciona. Grande parte dos processos construtivos nós aprendemos aqui observando a obra, né? Até quem não gosta de obra passou a gostar. Tem gente que acompanha o canal que é, obviamente, por causa do galo. É um canal que nasceu, eu sempre falo assim, de atleticano para atleticano. Mas até torcedores de outros estados, de outros times e clubes. Também acompanham a construção aqui do estádio. E também pessoas não ligadas ao futebol. Pessoas de engenharia. Pessoas que gostam mais da questão dos drones também. Imagens aéreas, ó. Também acompanha a gente aqui. O trabalho agora é de nivelamento desse material. Aí vão esticar os tirantes aqui presos aos blocos aqui no muro de terra armada. Acredito que agora só faltem aqueles blocos que são pela metade. Aqueles de acabamento, ó. Que só encerram aqui na altura e vai ficar essa altura aqui. Vamos ver se a gente acha um ali prontinho do lado de lá, ó. Aqui está mais difícil que uma descidinha, né? Mas tipo, esses blocos... Nossa, só porque eu falei... Olha lá, eu vou ter que achar um lá na frente, lá, ó. Aqueles blocos são metade, né? Que são ali relativos a acabamento. E depois essa área fica prontinha. Por aqui também. Então está aí, ó. Espalhando o material logo, logo. Prendem os tirantes, aquelas tiras metálicas aqui por cima desse material. E vem também compactando com o rolo. Está aí a turma. E essas obras de contrapartida, elas são, hoje, as mais fáceis para você acompanhar. Estão fora dos muros da arena, né? Da obra em si. Fora dos tapumes. Você pode aqui, por qualquer uma dessas ruas, ó. Acompanhar aqui a obra acontecendo o tempo inteiro. Mas o nosso canal nasceu com o propósito de dar a você que não consegue vir aqui. De maneira frequente, acompanhar as obras. Essa visão, ó. Está chegando mais máquinas por aqui. Agora, quando começar a enconcretagem dessa etapa também, aí vai ser um negócio bacana pra caramba. De acompanhar. Então está aí, ó. Duplicação do viaduto. E obras na saída do estacionamento. Duas retas cavadeiras. Cada uma com a sua função, né? Talvez ela venha pra ajudar aí esse processo. E aqui na frente, já devemos estar próximos também. Do momento de iniciar a concretagem. Ah, ah, o pavimento, na verdade, né? Então vamos aqui encerrando as filmagens desse período da manhã. Tem que voltar pra casa. Hoje tem podcast. Tem Pode Fala Galo. Com o Gabriel Azevedo. Presidente da Câmara Municipal de BH. Vereador e Atleticano estará conosco hoje lá no Pode Fala Galo às 19h30. Não percam. Participem lá conosco. Mandem suas perguntas. Vamos falar sobre muita coisa. Sobre a vida. Sobre política. Sobre o galo. Vai ser imperdível. Corra lá. E vamos dar uma força pra gente lá também. Beleza? Então vamos por aqui encerrando mais um dos vídeos de hoje. Se gostaram desse vídeo, deixem um like. Compartilhem. E se inscrevam em nosso canal. É muito importante. Pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De Atleticano para Atleticano. Um grande abraço. E até o próximo voo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.